Gineões 2018, de 21 a 30 de abril Queridos irmãos e meus distintos amigos Aqui quem vos fala mais uma vez é o pastor João Rodrigues Confirmando mais uma vez a nossa presença No 36º Congresso de Missões em Camboriú Gineões Missionários da Última Hora E naquela oportunidade nós estaremos também, se Deus permitir Comemorando os nossos 50 anos de ministério Olá meus irmãos de todo o Brasil, aqui é o pastor Gilmar Santos Eu estou confirmando que estarei aí nos Gineões Missionários 2018 Pregando uma poderosa mensagem sobre missões Até lá Olá povo de Deus, estou passando aqui só para confirmar minha presença Do dia 21 a 30 do mês de abril No grande Congresso Missionário dos Gineões Missionários da Última Hora Junto com meu querido amigo, o pastor Reuel Bernardino Olha, você não pode faltar, faça a sua caravana Esse ano vai ser especial Eu tenho uma mensagem do coração de Deus que vai transformar a sua vida Então, de 21 a 30, Congresso de Gineões Missionários da Última Hora Eu vou, e você, vai estar lá também? Venha Olá querido, saúde a saúde e paz Vossa em Cristo Abílio Santana Eu quero confirmar minha presença no 36º Congresso Gineões Missionários da Última Hora Em Camboriú, Santa Catarina Você não pode ficar de fora É o maior congresso de missões do mundo Onde Deus se manifesta Onde a glória de Deus é indizível Queridos, este congresso vai ficar na história Não fica de fora Vem pra Camboriú Olá meus queridos irmãos em Cristo Eu sou o pastor Carvalho Júnior E eu estou aqui para convidá-los Para o 36º Congresso de Missões Dos Gineões Missionários da Última Hora Em Camboriú Entre os dias 21 e o dia 30 Todos nós estaremos reunidos mais uma vez nessa cidade Ouvindo Palavras de Deus 36º Congresso de Missões Faça sua caravana Leve sua família E juntos possamos adorar a Deus lá Quero agradecer o convite que me foi feito Na pessoa do pastor Heuel Na diretoria dos Gineões Por mais um ano ter a oportunidade De pregar a palavra de Deus nesse congresso Um grande abraço Entre os dias 21 e dia 30 de abril Conto com você e espero todos vocês Um grande abraço Olá povo amado e querido Eu sou o pastor Yosef Equipa E estou confirmando a minha presença No maior congresso missionário do mundo Os Gineões Missionários da Última Hora Que será em 2018 Do dia 21 até o dia 30 de abril Eu estarei pregando sábado pela manhã Lá no ginásio Você é o nosso convidado especial Faça sua caravana e participe Deus abençoe a todos Paz o Senhor meus irmãos Eu sou o pastor Ângelo Galfão E eu quero com muita alegria Confirmar minha presença Nos Gineões Missionários da Última Hora Em 2018 Eu tenho muita gratidão Pois foi num congresso dos Gineões Numa época em que eu ainda não era Um dos pregadores Onde sentado lá embaixo Numa tarde de domingo Deus profetizou um milagre na minha vida E hoje esse milagre tem nome Guilherme e Gustavo Eu e minha esposa Estávamos lá adorando a Deus E recebemos uma profecia Que se tornou um milagre Gineões Uma obra que não pode parar Pastor Rauel Avancemos Gineões 2018 Vai ser benção Para a nossa vida Meus irmãos A paz do Senhor Jesus Pastor Junto com quem nos fala Quero convidar Você e a sua família Para estar conosco No 36º Gineões Missionários da Última Hora O maior congresso De missões do mundo Mais uma vez Santa Catarina Camboriú Será abalada Pelo poder de Deus Você e sua família Não pode ficar de fora Eu estarei lá Estarei adorando a Deus Estarei pregando A palavra do Senhor E você não pode Ficar de fora Olá Aqui é o Pastor Elcio XVI Estou aqui para confirmar A minha presença No 36º Gineões Missionários Da Última Hora O grande congresso De missões Ou congresso missionário Que ocorrerá ali Em Canguriú Ore Participe Compareça Deus Deus Toma a bênção Para a sua vida Não perca Vamos a paz Do Senhor Jesus Eu sou o reverendo Adão Santos Um cego nas mãos de Deus Eu quero convidar A todos do Brasil Fora do Brasil Para o 36º Encontro de Missões Gineões Missionários Da Última Hora O congresso dos Gineões É o maior congresso De missões do mundo Então quero convidar A todos do Brasil Fora do Brasil Faça sua caravana Vamos para os Gineões Ali é o lugar De ser renovado Um abraço a todos Eu vou estar lá Para trazer uma palavra De Deus Para a sua vida Olá meus amados Aqui é o pastor De bom ser de Jesus Estou confirmando A minha participação No 36º congresso Dos Gineões Missionários Da Última Hora Na cidade de Camboriú Em Santa Catarina Sabendo que serão Dias de bênçãos Para a sua vida Você não pode ficar de fora Faça sua caravana E venha estar conosco Juntos Somos mais Que milhões Olá queridos irmãos De todo o Brasil Aqui é o pastor Nilton Luiz Santos Presidente da Convenção Do Estado de Santa Catarina E Sudoeste do Paraná Gineões está chegando Estaremos ali Também cooperando com Gineões E que seja um congresso De benção de Deus Para você Faça parte dessa história Vamos todos estar ali Nos Gineões Aqui é o pastor Sérgio Melfiore Vice-presidente da Ciadesquip Da Convenção Do Estado de Santa Catarina E Sudoeste do Paraná Convenção Da nossa Assembleia de Deus Quero me dirigir A você De todo o Brasil Você que acostuma Vindo aos Gineões Missionários Da Última Hora Todos os anos Agora estamos Nos aproximando Da 36ª Festa Dos Gineões Missionários São 36 anos De festa Missionária Em Camboriú Em Santa Catarina Quero convidar você E toda a sua família Para participar Desta grande festa Venha Participe E seja abençoado Por Deus Eu sou o pastor Ezequiel Montanha Da Caixa de Evangelização Das Assembleias de Deus Santa Catarina E Sudoeste do Paraná E apoiamos Esse trabalho Porque O vimos nascer E é um projeto De Deus Para abençoar as nações Portanto Esteja conosco E você será Muito abençoado Nesses dias A minha gratidão A Deus Em poder dizer Hoje Que Pastor Reuel Tem todo o meu apoio Ao Gineões 2018 Esse grande congresso Referencial ao mundo E hoje Mesmo ainda não estando Meu grande amigo Pastor Cizinho Mas Deus te colocou No lugar E tem o meu apoio Tanto de minha vida E da minha família E também Como membro Do Conselho Administrativo Da Casa Publicadora Da Assembleia de Deus No Brasil Representando o sul Do nosso país Que Deus possa abençoar A todo o Brasil inteiro E o mundo Ao Congresso 2018 Presidente do Pastor Reuel Jair Bolsonaro E todos os nossos amigos Aqui também pastores Me convidaram Para este grande encontro Anual do Gineões De Santa Catarina E se Deus quiser Estaremos presentes Para mim é motivo de orgulho É satisfação Obviamente Crença O nosso Deus Mário Gineões 2018 De 21 a 30 De abril E aí E aí E aí E aí E aí